Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra você ouvir o vídeo do Minecraft E se vocês gostaram, se inscrevam logo no canal aí embaixo no like Então se inscrevam logo no meu canal Tá bom, então eu vou fazer só uma parte Que tá acabando a bateria do meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então Se inscrevam logo aí no canal Então Então Tchau, tchau Um beijinho com gostinho de Chocolate de casinha do Minecraft Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Vamos lá.